Dormir bem é muito importante para a saúde e para passar bem o dia seguinte. Por isso, um ótimo colchão de espuma é crucial para proporcionar uma noite de sono confortável e relaxante. É difícil escolher o melhor colchão porque é um item que você terá por muito tempo e o qual você usará com frequência, então todo cuidado é pouco. É necessário escolha um com alta qualidade e durabilidade. Existem muitos tipos de colchões de espuma no mercado, sendo os mais populares aqueles com densidade D33 e D45. Além disso, tem os colchões de solteiro, casal, os queen e os king e todos apresentam um grande conforto para o usuário. Bem como existem diferentes tipos de espumas e cada uma apresenta um tipo de maciez. Mas com tantas escolhas, fica difícil saber qual a melhor opção para você. Pensando nisso, trouxemos os top 5 melhores colchões de espuma do mercado, com todas as vantagens e especificações de cada produto. Então já corre e deixa aquele like de consumidor inteligente, e se inscreva no canal, e ative o sininho para você receber notificações sempre que postarmos vídeos novos. Agora vamos para a lista dos top 5 melhores colchões de espuma do mercado. Em quinto lugar temos o colchão One Plus Ema. Ideal para você que procura o melhor colchão de espuma do mercado, o Ema One de casal possui as camadas certas para garantir um noite extremamente relaxante. Sendo uma espuma de suporte, uma viscoelástica, outra com a tecnologia ErgoCell Ultra Respirável e finalizando com uma capa fixa, respirável e hipoalergênica. Sendo assim, com camadas tecnológicas de primeira linha projetadas por especialistas em sono da Alemanha. O colchão garante o máximo de suporte ortopédico para suas costas, aliviando as tensões corporais e garantindo maior relaxamento. Além disso, a sua estrutura permite que a sua coluna fique sempre alinhada, sustentando os quadris e promovendo conforto na lombar. O que garante um sono reparador e com a firmeza ideal para sua saúde, que não é nem muito rígida e nem muito flexível. Por fim, graças a sua camada de espuma viscoelástica, o colchão traz o bloqueio de movimento, impedindo que você sinta a movimentação do seu parceiro durante a noite. Tudo isso com uma garantia de 10 anos do fabricante, o que assegura sua qualidade. Em quarto lugar temos o colchão ISO 150D45 Casal, Ortobon. Se você está procurando o colchão de espuma com excelente qualidade do mercado, o colchão ISO 150D45 Casal, da Ortobon com diversas características de primeira linha. Sendo assim, você pode contar com a tecnologia de placa IPS, que é capaz de oferecer o suporte perfeito para uma noite de sono relaxante. Além de desfrutar de uma espuma com densidade 45, que garante um colchão resistente e que suporte até 120 kg por pessoa. Além disso, a sua espuma é produtivada de alta performance, o que garante ainda mais conforto e durabilidade ao produto. Com uma camada extra de conforto, o seu tampo é bordado em matelacê, com acabamento marrom e branco para maior beleza. Por fim, você ainda conta com o revestimento em vescopoli, 51% viscose e 49% poliéster, com tratamento antialérgico e antiácaro. O que garante noites de sono mais tranquilas, sobretudo para quem possui problemas respiratórios, como o rinite. Em terceiro lugar temos o colchão casal espuma D23, Umaflex. O colchão casal espuma D23, da Umaflex, é ideal para quem busca um produto fabricado com materiais de alta qualidade e bom custo-benefício. Garantindo um colchão com bom preço e extremamente resistente que promete durar por vários anos sem perder a sua qualidade original de fábrica. Certificado pelo Inmetro, este colchão de casal é fabricado com tecido 100% poliéster e possui uma espuma com densidade 23. Por isso é indicado para pessoas com até 60 quilos e sobretudo para crianças, visto que pesos mais elevados podem alterar a sua qualidade. Além disso, o seu tampo também é fabricado com 100% poliéster, um tecido macio e que garante muito mais conforto para suas noites de sono. O seu acabamento com relevos é outro detalhe que faz a diferença para o usuário, dormindo à noite toda sem incômodos. Pesando apenas 12 quilos, este colchão pode ser transportado com facilidade para qualquer local, além de trazer uma boa finura. Com garantia de 3 meses do fornecedor, a sua limpeza também é muito simples, visto que basta aspirar e ventilar o colchão periodicamente. Em segundo lugar temos o colchão Du Comfort Ema. Este colchão de espuma é uma excelente aquisição para todos os usuários que buscam o que há de melhor no mercado por um preço justo. Isso porque este produto oferece máximo conforto ortopédico em que independente do seu lado de preferência, a densidade do Ema Du contribui para a melhor postura corporal. Além disso, um recurso que chama a atenção é a tecnologia alemã que se adaptará ao seu perfil corporal para uma melhor performance e noites de sono mais tranquilas. Com dupla face, tem um lado mais macio e outro mais firme, tudo por conta de suas duas camadas de espuma. Assim, você poderá utilizar qualquer lado para dormir de acordo com a sua preferência. Além disso, tem uma capa hipoalergênica para pessoas com pele mais sensíveis. Outro diferencial é que este colchão de espuma não esquenta, o que trará o máximo conforto de sono no verão. Além disso, conta com 10 anos de garantia e é feito de materiais de alta durabilidade, certificados através de teste laboratório de INSTEC. Por fim, oferecem uma sensação duradoura de conforto, suporte e relaxamento, independentemente do lado escolhido. E em primeiro lugar temos o colchão OneCasal Luna. Perfeito para quem busca o colchão de espuma com o máximo de ergonomia, o Luna OneCasal foi projetado com 4 camadas de espuma, trazendo 32 cm de altura com os sistemas OpenCell Therma Flow Fold, 0G Memory Fold, Luna Transition Fold e Ergo Support Fold com 5 zonas, que juntos proporcionam conforto e estabilidade. Sendo assim, este colchão é capaz de promover noites mais relaxantes e possui tecidos e espumas com certificações internacionais. Como a espuma viscoelástica suprime de alta densidade, que proporciona uma adaptação perfeita aos contornos do seu corpo. Ademais, o seu sistema de cortes em 5 zonas oferece alívio aos pontos de maior pressão, como os ombros, ajudando a diminuir os desconfortos do corpo. Para deixar ainda melhor, ele não transfere movimento, garantindo noites mais tranquilas ao lado do seu parceiro. Já a sua capa é lavável e hipoalergênica, trazendo uma alta gramatura e uma sensação extra de frescor, visto que ela ajuda a dissipar o calor. Sendo perfeita para qualquer estação do ano, tudo isso com uma garantia de 10 anos do fabricante. Agora que você já conheceu a lista dos top 5 melhores colchões de espuma do mercado, com certeza vai ficar muito mais fácil escolher o ideal para você. Todos os links dos produtos mencionados no vídeo, com os menores preços, estão aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.